Foram 30 anos como garçom. Depois de perder o emprego, ainda antes da pandemia, Vassirlei não conseguiu mais trabalho. Renovaram o quadro de funcionário, colocaram tudo, garçons novos e demitiram os antigos de casa. Cada vez mais pessoas estão na mesma situação. O chamado desemprego de longa duração bateu recorde durante a pandemia. No segundo trimestre desse ano, o número chegou a quase 3 milhões e 800 mil brasileiros. Quer dizer que um em cada quatro desempregados no país procura trabalho há dois anos ou mais. Quanto mais tempo a pessoa fica desempregada, é mais difícil manter essa rede de contatos. Então, se reinserir no mercado de trabalho, muitas vezes depende da pessoa buscar um treinamento novo, algum curso que permita ela acessar novas vagas. Eliana é contadora e teve que sair do trabalho por causa de problemas de saúde na família. E já são quatro anos que ela tenta um novo emprego. O que eles sempre alegam é isso. Ah, mas você está muito tempo fora, você está muito tempo parada. Tá, não quer dizer que eu estou parada, que eu estou desatualizada. Para não ficar sem fonte de renda, Vassirlei pretende mudar de carreira. Vou tentar fazer um curso aqui para barbeiro e mudar de função.